Tá vendo essa senhora aqui? Ela é minha mãe, né? Eu parei minha vida só pra cuidar dela, eu não faço mais nada. Então, assim, eu não aguento mais ela, sabe? Eu preciso viver, sabe? E eu quero uma solução rápida, entende? Eu tô com um ragadinho aqui no meu bolso e eu queria ver se você não colocava ali no suquinho dela. Pra ela ir sem dor, sabe? Aí você deixava ela ali perto do jornaleiro e a gente ia lá pra casa. O que você acha? Caso eu ia, eu queria que você só passasse, colocasse o comprimido na bebida dela. Deixa eu terminar. E a gente ia lá pro meu apartamento, eu tô no topo aí comigo não. Vou te esperar aqui, vai lá. Fala aí, guerreiro, beleza? Bebe aqui. Bebe aí. O que você quer com ela? Vocês abandonaram ela aqui. A gente não abandonou, eu tô com ela aqui. Ó, tá. Não dá uma maldade não, cara. Não dá uma maldade que volta não que volta tudo pra você. Se tu não tivesse fazendo nada de errado, tu não ia estar nervosa. Tu não ia estar estressada, mandando de cara feia. Vou chamar a viatura. Pessoal, é o seguinte, recebi diversos pedidos de senhores que me acompanham para eu fazer um experimento social mostrando a realidade da vulnerabilidade deles e da maldade humana, que infelizmente tem gente capaz de fazer mal a uma senhora, mas uma senhora em benefício de uma noite de lazer. Então eu peço, por favor, antes de assistir esse vídeo, ajuda muito na distribuição dele, você curtir agora, deixa um comentário, qual a pena merece uma pessoa que maltrata uma senhora de idade e assista até o final esse vídeo porque tá muito importante. Então assim, eu não aguento mais ela, sabe, eu preciso viver, sabe, e eu quero uma solução rápida, entende? Falei, guerreiro, bebe esse veneno, bebe aqui. Bebe, hein, veneno. Bebe? É, bebe, hein. Por que eu vou beber? Por que ela beberia? Guerreiro, teve mãe, não? Eu tive mãe, entendeu? Você iria matar a senhora de idade cadeirante por causa de um favorecimento? Eu mais gostaria de cair ela. Você tem ciente, né, que estaria matando ela. Sei, sei. Por que você colaborou com ela? Pô, cara, eu colaboro com ela porque ela falou que iria dormir comigo. Você ia colaborar com um assassinato por causa de uma noite, dormindo com uma mulher? Mas ela é muito cinto. Você é capaz de matar uma senhora por causa de uma noite? Porque ela não chamou outra pessoa. Não te chamou, pô. Se você faz isso, a luz do sol, uma senhora de idade, por causa de uma noite, uma mulher bonita, eu imagino que você não faz pra se favorecer com outras vítimas, né? O que você falaria pra ela agora? Ela iria morrer através de uma atitude sua. E ela é bem mais nova que você. Muita desculpa, entendeu? Muita desculpa, entendeu? Porque aí eu falei pra ela, falei pra ela, pô, não posso fazer isso não. Vale a pena matar uma senhora para um favorecimento de uma noite? Claro que não, irmão. Claro que não. Não faz maldade não, pô. Não faz maldade com os outros não que volta tudo pra você. Se tu não tivesse fazendo nada de errado, tu não ia estar nervosa. Tu não ia estar estressado, meu nome de cara feia. Vou chamar a viatura. Ela é minha mãe, eu vou com ela pra onde eu quiser. Não encoste em mim. Não encoste em você. Não encoste em mim. Não encoste em mim. Cara, você tá me perseguindo. Você tá errado. Ela é doente. Diabo, lança a cabeça. Tá tudo bem com a senhora? Alguém bateu na senhora? Alguém fez alguma coisa com a senhora? Ô, ô. Pera aí. Pera aí você. Alguém fez alguma coisa com a senhora? Pera aí você, seu policial dá o livro. Tá, beleza, pô. Eu tô falando com ela. Tá, beleza. Eu tô falando pra você só acalmar um pouquinho. Tá, beleza. Fando com ela. Tá bom? A senhora mora por aqui. Copacabana. Tô passeando com ela. Tô passeando com ela. Porque aqui é perigoso. Eu sei. E aí, senhor, beleza? Tô, mano. Como é que o senhor? A perna tá vambinha aqui, mano. Vem cá, cara. Irmão, cara, parabéns aí. Espero que você não fique chateado com a gente. Você tá sendo uma prova para o Brasil que quando uma pessoa sai do seu conforto para ajudar um terceiro que sequer conhece e tenta realmente evitar uma covardia, a pessoa é caluniada, a pessoa é difamada, o bem se transforma no mal e o mal se transforma no bem. Não foi assim que tá acontecendo com o senhor? Ficou com... Ficou com medo? Fala aí, guerreiro. Beleza? Beleza. Bebe aqui. Bebe aí. Você acha que ela tem que beber? Não. Você vai beber o ven... Não. O bagulho é o seguinte, cara. Você, em prol de se beneficiar uma noite num apartamento com uma loira, com uma mulher, você é uma... Uma senhora de idade cadeirante que nada fez mal a você. Vem cá, rapidinho. Chega aqui. A gente tá num mês onde está tendo muito abandono e maus-tratos contra pessoas vulneráveis. Vem cá. Olha pra ela. Você acha que é certo? Essa senhora ser vítima desse maltrato, de tomar um cumprimido pra sua... pra ganhar uma pensão, pra ganhar uma noite boa, pra se beneficiar. Olha pra essa senhora aqui. Agora imagine na família dela, sofrendo. Infelizmente, ela é apenas um retrato num experimento social de diversas outras senhoras e senhores que estão sendo espancados, abandonados, vítimas de seus filhos, seus netos, que quando eram crianças, quando eram adolescentes, usufruíram da força, do amor dessas senhoras. E aí, irmão, beleza? Oi, meu querido. Vai levar ela pra onde? Quem? Vai levar ela pra onde? Que senhora? É. Eu vou levar ela ali e vou chamar a polícia. Por quê? Oi? Por que você vai chamar a polícia? Porque a filha dela que é m****n ela, meu bom. E você aceita isso? Não. Não beba, não falei isso pra senhora? Relaxa, irmão. Parabéns pela sua atitude. Não beba, eu falei pra ela não beba. Eu tô te ouvindo. Olha só, não, relaxa, pô. Pode descer os braços. Eu falei pra ela não beba, não beba, não beba. Irmão, tá todo mundo te ouvindo. Eu gostaria de te parabenizar. Pô, eu te agradeço. E você mora onde? Aqui no Rio de Janeiro mesmo? Eu moro em Bangu. Moro em Bangu? Sou em MC, tá ligado? Sou em MC. De funk? Sou em funk. Os nada na grana, outros não tem o que comer. O que dizer pro meu filho em casa? Se na geladeira não tem mais nada. Esperava um dia me conhecer? Não. Tá tudo escrito. Esperava um dia me conhecer? E tá conhecendo de forma positiva. Eu exaltando seu comportamento e mostrando que não sou contra o funk, não sou contra o MC. Pelo contrário, o MC teve uma atitude melhor do que muitas outras pessoas que passaram por aqui. É extremamente preocupante como algumas pessoas enxergam os idosos. Infelizmente, muitos idosos sofrem no Brasil. Calados, sem o direito de se defender, porque muitas das vezes quem faz a maldade é quem deveria estar protegendo. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário final e compartilhar entre os seus amigos. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor, não se esqueça de curtir.